Fala, marceneiro iniciante! No vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês o passo a passo da montagem dessa cozinha planejada. Olha que cozinha top! E nesse vídeo eu vou dar várias dicas para vocês, tá bom? Dicas importantíssimas para vocês que estão começando a marcenaria, para vocês não apanharem na hora da montagem. Vou dar aqui várias sacadas, vários detalhes que você não pode perder. E o melhor, os detalhes mais importantes estão no final do vídeo, então assiste o vídeo até o final. Se você é daqueles que vê só o comecinho do vídeo, infelizmente o melhor você vai perder, tá bom? Então já vou te pedir logo, dá o like, você já viu aí de trabalho top, então já vai dando like. Se você não é inscrito, você está perdendo muito conteúdo, se inscreve aí no canal para você não perder, tá bom? Os vídeos que eu tenho postado aqui. E é claro, deixa aí o seu comentário, o que você achou aqui das dicas, o que você está achando do canal, o que você está achando do meu trabalho, beleza? Então, bora para as dicas! Primeiro passo quando você chega na montagem, eu costumo sempre avaliar o projeto. Seja um projeto em promove, autocad, o que você tiver. Se não tiver nenhum projeto, pelo menos um rascunho, um desenho para você ter uma direção para onde você vai estar começando a montagem, tá? Então assim, nos meus desenhos eu sempre faço muitos rascunhos, por exemplo, eu anotei aqui, recuo de 3 centímetros, né? Porque como aqui a parede está fora de esquadro, então eu recuei esse armário 3 centímetros. Esse armário passou direto, eu recuei ele 3 centímetros, que é porque se a parede estiver muito ruim, não vai acontecer de jogar o armário aqui para fora da bancada, tá? Então assim, anotei aqui, anotei aqui um recuo de 2 centímetros, tá? Então assim, aqui é tamponamento, então eu já sei que na hora da instalação eu preciso deixar aqui 3 centímetros do tamponamento, mas pelo menos 1 centímetro, que a pingadeira, o armário, ele não pode ficar alinhado com a pedra, ele tem que ficar sempre recuado. Então tem várias anotações aqui, que a primeira coisa que eu chego na casa do cliente, eu vou olhar o meu desenho, entendeu? Que é para eu relembrar a forma que eu tenho que montar, deixando os recursos, deixando os recursos necessários para que no final os acabamentos, os tamponamentos, deem tudo certinho. Então primeira coisa, sempre avalie aí o seu projeto, entendeu? Sempre dê uma olhada antes de começar a montagem, qual armário vai entrar primeiro, qual vai vir depois, onde que vai vir os acabamentos, tamponamentos, isso é muito importante, porque imagina você montou todo o serviço, no final você viu que não sobrou espaço para o tamponamento, ou o acabamento que você calculou com 2 centímetros. O espaço ficou com 3, o acabamento já não vai dar, então sempre avalie o seu projeto. E então pessoal, olha o problema que deu aqui na montagem. A porta do armário, olha, embaixo uma porta fica para fora, tá vendo? Em cima elas já alinham direitinho, tá vendo? Ficou alinhadinho a frente delas. Aí eu vou mostrar para vocês o principal motivo de acontecer isso aqui, tá? A gente está fazendo essa montagem, tá vendo? Armarinho de pia. Aí eu coloquei as portas para ver como é que ia ficar o alinhamento das portas. Eu vou te mostrar aqui para vocês o principal motivo de acontecer esse desalinhamento. Olha, como vocês podem ver, lá no canto da parede, olha, a parede está fora de esquadro. Olha, não sei se a câmera está focando bem. Está meio escura aqui, mas eu acho que dá para ver, olha, não está encostando direito na parede. Então eu vou mostrar aqui para vocês agora. Eu vou forçar esse armário, vou encostar ele todo na parede. Porque de um lado ele encosta, olha. Do lado de cá está bem encostado. Já do lado de lá, ele está meio bambu. Olha, eu vou até empurrar ele aqui para vocês verem. Agora eu vou acertar aqui, olha. Vocês podem ver, olha, está aqui a greta ainda. Agora se eu empurro esse armário, olha, se eu empurro ele para o lado da parede... O que é que eu fiz aqui? Eu coloquei uns calços, está vendo, olha. Coloquei os calços embaixo do armário. Suspendi ele. Aí agora eu estou alinhando as portas. Primeiro eu alinho as portas, depois eu parafuso na parede, entendeu? Para que não aconteça esses defeitos aqui, olha. Então, olha, vou empurrar ele aqui todo na parede. Está vendo? Agora eu encostei ele na parede. Encostei ele na parede. Estou forçando ele aqui. Aí agora, está vendo, olha. Já acertou o defeito, entendeu? Agora já ficou alinhadinho. A hora que eu parafusar ele ali, vai ficar perfeito, entendeu? Então, uma dica que eu dou aí para vocês. Sempre na hora da montagem, faz uns calços, igual eu fiz aqui, olha. Levanta o armário, entendeu? Isso se o armário de vocês não tiver base, né? Porque aqui na minha região, a gente não faz base no armário. A gente deixa os armários tudo suspensos. Então, faço aí esses pezinhos. Aí eu vejo como é que vai ficar o alinhamento das portas, entendeu? Aí só depois que eu parafuso ele na parede, para as portas não ficarem desalinhadas. Olha lá, pessoal, está vendo? Agora eu fixei bem fixado lá com a cantoneirinha, ficou bem coladinho na parede. Vai para você ver aqui como é que ficou a portinha, olha. Agora ficou bem alinhadinha, está vendo? Olha, a porta bem alinhada. Então, é muito importante primeiro vocês colocarem, fazerem isso aqui. Ainda mais vocês que estão começando, coloca o armário com os calços, está vendo? Aí coloca as portas para ver se deu alinhamento. Aí depois vocês fixam na parede. Porque às vezes você precisa, se a parede estiver muito fora de esquadra, às vezes você tem que deixar até um pouco ela fora da parede, entendeu? Por exemplo, aqui eu tive que colocar esse formão de calço para conseguir alinhar essa porta. Ali eu vou ter que colocar um calçozinho, entendeu? Porque a parede está fora de esquadra. Então, assim, você tem que ir ajustando o armário para poder dar alinhamento nas portas. Então, agora nós vamos estar instalando o armário de parede, tá? Para a gente não fazer muita força, o que é que eu fiz? Eu trouxe um sarrafo GMDF, tá bom? Nós vamos estar montando aqui uma estruturazinha simples só para a gente apoiar o armário em cima, tá bom? Para que facilite a nossa montagem, para a gente não ficar fazendo força à toa. Então, vou parar de fazer uma peça assim em cima, outra embaixo. E é só apoiar aqui na bancada e estar instalando o armário. Bem simples, bem prático, né? Dá para você montar aí com muito mais facilidade. Então, pessoal, já está montada aqui a nossa estruturazinha, que é o que vai nos ajudar aqui na montagem, né? A gente coloca um de um lado, outro de outro, para vir colocar o armário em cima. Isso é para você fazer menos força, tá? E evitar também acidentes, né? Porque imagina um armário desse cara aí. Apesar de que no nosso caso é um armário pequeno, um armário mais leve, mas quando é um armário muito pesado, é muito bom você fazer isso aqui, tá? Então, sim, bem simples, tá bom? Como eu esqueci que vai ter o tamponamento, né? Eu acabei dando desconto. O nosso tamponamento aqui é de 3 centímetros, né? 3 centímetros, 30 milímetros. Então, eu vou colocar essas duas peças aqui só para completar mesmo. Mas aí, quando você fizer, você faz o cálculo direitinho para já bater certinho. Bora lá, ó. Dá para não bater aí, né? Vamos botar lá? Espera aí. Aqui vai ficar 2 centímetros. Aí, apoia aí. Um pouquinho para o seu lado. Aí, aqui, pessoal, eu planejei o armário para ficar 2 centímetros da parede. Ele vai ficar aqui 2 centímetros da parede. Vai vir o outro armário encaixar aqui. Então, essa greta aqui vai ser tampada depois, porque vai vir o tamponamento, tá? O tamponamento eu calculei para passar direto. Então, essa greta aqui não vai dar para ver. Por que eu deixo assim? Porque se a parede estiver muito fora de esquadro, não vai influenciar no meu trabalho, entendeu? Então, assim, a parede pode estar fora de esquadro aqui que não vai atrapalhar no resultado final do meu trabalho, beleza? Mas é muito bom você sempre deixar uma folga. Então, agora a gente vai marcar aqui, tá bom? Porque eu não furo direto. Eu gosto de marcar, tirar o armário, furar, colocar as buchas e depois colocar ele de novo e parafusar, tá bom? Você pode furar direto também se você quiser. Eu gosto de trabalhar mais assim, beleza? Eu uso bucha 8, bucha 8 na instalação desses armários. Coloquei aqui cinco furos, dois furos desse lado, dois furos ali e um no meio. Para esse tamanho de armário, está ótimo, é suficiente. Bucha 8, tá pessoal, que eu uso aqui na parede. Agora é só colocar o armário aqui em cima de novo e parafusar. E aí, vamos lá fora aí. E aí, vamos lá fora aí. Aí, meu. E aí, vamos lá. Pronto, o armário é parafusado na parede. Agora nós já vamos tirar aqui os suportes para fazer os demais acabamentos, colocar os tamponamentos, colocar portas. Então, pessoal, aqui eu estou dando várias dicas nesse vídeo aqui de montagem de armário, tá? Para quem está iniciando, isso vale ouro. Para quem já sabe, não vale de nada. Mas para você que está começando, isso vale ouro, tá? Eu não consigo mostrar todos os detalhes porque eu preciso dar andamento aqui no meu trabalho, beleza? Mas cada dia eu vou me esforçar para mostrar mais detalhes. Mas se você quiser um passo a passo, algo mais detalhado, um suporte de um professor, aí você tem que fazer um curso mesmo, tá? E eu tenho um curso para te indicar, que é o do José Antônio Lopes, tá bom? Inclusive, essa semana, eu não sei quando é que você vai ver esse vídeo, mas essa semana ele vai estar em promoção, esse curso. Vai estar um precinho muito pequenininho, entendeu? Vale a pena você investir em conhecimento para que você ganhe tempo, para você não precisar ficar buscando no YouTube aí vários vídeos perdendo muito tempo. No curso você tem tudo detalhado, tudo detalhadinho, e você vai aprender com muito mais facilidade, beleza? E se você comprar o curso aqui pelo link do meu canal, você ainda ganha o meu suporte particular, isso mesmo. Já de uma ajuda, eu vou estar junto aí com o José Antônio Lopes, te ajudando aí nessa caminhada, beleza? Então, vou deixar o link do curso na descrição do vídeo. Então, pessoal, nós estamos aqui... Os caixotes já estão todos no lugar, entendeu? Já fixamos os armários. Aqui ainda vai vir tamponamento, aqui vai vir ainda uma peça de acabamento aqui em cima, entendeu? Nós colocamos as portas só para ver se vai dar os alinhamentos, tá? Porque às vezes a parede está muito fora de esquadro e não dá alinhamento às portas, tá? Então, primeiro eu coloco as portas, fazer um teste. Agora eu tiro as portas e venho fazendo os acabamentos finais, que são os tamponamentos, outros acabamentos. Eu passo silicone para vedar as gretas, beleza? Então, esse lado aqui vai vir tamponamento, aqui vai vir um acabamento também. Desse lado aqui também vai vir tamponamento, tá? Acabamento aqui em cima. Falta colocar ainda aqui as frentes das gavetas. Aqui em cima também, aqui nessa lateral também vem tamponamento. A parte de baixo também toda tamponada. Em cima também tamponamentos. Eu vou mostrar para vocês ainda os detalhes desses tamponamentos, tá bom? Então, fica até o final do vídeo aí para você ver mais detalhes aqui desse armário. Então, pessoal, como vocês viram aí no início do vídeo, nós colocamos esse armário grande primeiro e encostamos esse caixote menor no armário grande. Eu coloquei aqui um recurso, né? Que é para jogar essa porta para cá, tá bom? Por quê? Aqui tem que ter mais ou menos 3 por 3, tá? 3 por 3 aqui, 3 aqui. Por quê? A porta vai pegar 1,5 e tem que ter mais 1,5 que afoga para as portas elas abrirem, né? Para uma porta não montar na outra. Então, sempre tem que ter esse recurso aqui, tá bom? Então, assim, para o planejamento do seu armário, você tem sempre que considerar isso aqui, beleza? Então, pessoal, isso aqui é um tamponamento para quem não conhece. Eu fiz ele engrossado com 3 centímetros, tá? Aqui é a parte de baixo, tá vendo? Lizinha, bacana, acabamento top. Aqui é a parte onde vai ficar no armário. Eu engrossei a borda, tá vendo? Engrossei a borda. Esses toquinhos aqui é o apoio onde eu vou parafusar. Vou parafusar de dentro do armário para fora. Vou mostrar aqui para vocês. Eu vou colocar a peça aqui assim, ó, tá vendo? A parte sem acabamento para cima. Fica assim o tamponamento, tá vendo? Aí a porta vem aqui. O tamponamento serve para embutir a porta, tá bom? Para tirar qualquer defeito que tenha na parede, entre o armário e a parede. E ele serve também para tampar os furos, as marcações dos furos que a gente faz na montagem dos armários, tá bom? Isso aqui é para um serviço mais top, mais líquido, tá bom? Um serviço simples não tem tamponamento. Aí aqui, pessoal, agora eu vou fixar o tamponamento. Tá vendo? O suporte que a gente fez para poder instalar o armário está me servindo até como base aqui para o tamponamento, entendeu? Então aqui agora eu vou parafusar de dentro para fora o tamponamento. O Roberto vai aproximar aqui para vocês verem. Como aqui tem uma tira, a tira de MDF que eu mostrei para vocês. Então essa tira de MDF que eu coloquei aqui na frente, que eu mostrei para vocês agora há pouco, vai servir aqui de apoio para eu parafusar. E aqueles toquinhos, aqueles toquinhos que eu coloquei no fundo, eu marquei aqui, tá vendo? As marcações, eu marquei onde eu preciso furar. Aqui no meio aqui também está marcado. Exatamente onde está aqueles toquinhos para fixar o tamponamento. Então, vamos lá. Então pessoal, isso aqui é um trabalho mais top, tá? Esse negócio de tamponamento, ainda mais tamponamento engrossado. Aqui é um serviço mais top, tá bom? Mas para você que está começando, você pode começar fazendo os cachotinhos simples mesmo, sem tamponamento, sem ter muito trabalho, tá bom? Nós já colocamos aqui os tamponamentos da parte de baixo, a parte inferior do armário de parede. Já colocamos aqui as laterais, né? As duas lados. Essa lateral, a outra lateral já colocamos. Agora nós vamos colocar o tamponamento, a parte superior aqui do armário de parede. Só que um detalhe importante. Da parte superior, eu faço só uma tira, tá? Uma tira de 3 centímetros. 30 milímetros de espessura por mais ou menos uns 10 centímetros de largura. Por quê? Como vai ficar por cima, não tem necessidade de você colocar um tamponamento inteiro, tá? Isso é para você economizar no material e poder cobrar um valor mais em conta do seu cliente. Porque se você for colocar uma peça inteira ali, você vai ter que cobrar mais caro, beleza? Então aqui a gente vai fazer a parte superior agora. Eu vou parafusar, tá bom? A hora que estiver tudo prontinho aqui, eu vou mostrar para vocês aí. Pronto. Beleza. Então pessoal, nós estamos aqui quase finalizando essa obra, tá? Já colocamos os tamponamentos, já colocamos as prateleiras. Nós fizemos as vedações aqui com silicone, que eu sempre passo o silicone em volta do armário, fica bem vedado, entendeu? Fica um acabamento top. Então estamos quase finalizando, só falta agora colocar as portas e estar fazendo a regulagem das portas. Como vocês podem ver, tamponamento aqui na lateral. Ó, o armário bem vedado na parede, tá vendo? Não vê nenhum detalhe. Tamponamento de 3 centímetros, 30 milímetros. Embaixo também tamponamento. Sempre tem que lembrar, ó, de deixar a pingadeira, tá vendo? Deixei 1 centímetro. Deu mais ou menos 1.2 aqui de pingadeira. Tá na frente também a pingadeira, tá vendo? Aqui, ó, a porta vai vir. Aqui a porta vai vir e vai embutir aqui dentro, tá vendo? Ó, trabalho top. Embaixo também tudo tamponado, ó. Vocês estão vendo que tá sem fundo o armário? Armário de pia eu não coloco fundo, tá pessoal? Já armário de parede eu sempre coloco fundo. E eu gravei um vídeo mostrando 3 fortes motivos pra vocês não colocarem fundo em armário de pia. Vou deixar esse vídeo aí na descrição pra vocês estarem acessando. E vai ter nos cards aqui em algum lugar também um vídeo onde eu mostro pra vocês não colocarem fundo em armário de pia, tá bom? Vocês vão ver o problema que uma cliente teve quando o marceneiro colocou fundo no armário. Então não coloque. Assiste esse vídeo lá. Assiste esse vídeo lá.